Sabia que desvitalizar um dente pode ser uma boa forma de o salvar? Dias depois do Congresso no Porto, falamos hoje com o Presidente da Sociedade Portuguesa de Endodontologia para descobrirmos as novas terapêuticas e os avanços desta especialidade de medicina dentária. Conto consigo! Corpo Clínico. Às 21h30, no S+.